Oi amores, tudo bem? Tô aqui num lugar diferente, tô aqui onde a gente faz as nossas refeições, tá? Só pra gravar pra vocês rapidinho o resultado do Capitrate, esse suplemento vitamínico aqui. Tem um mês e pouco que eu comecei a tomar esse suplemento e eu quero falar sobre o crescimento do cabelo, sobre o que eu achei, se parou de cair, se cresceu mais acelerado, se o crescimento que ele teve foi igual ao crescimento de quando eu tomava o Imecap Ré, porque o Capitrate, esse aqui tem exatamente a mesma fórmula do Imecap Ré, como eu falei no outro vídeo, mostrei, provei mostrando a burla desse aqui e também do Imecap. Então se você quiser esses detalhes, vai lá no outro vídeo, eu vou deixar ele aqui no card pra vocês. A única diferença é que essas cápsulas do Capitrate são pequenininhas, arredondadas e elas são gelatinosas, ou seja, ela tem um saborzinho que leva pro doce, sabe? Inclusive eu vou tomar mais uma aqui, ó, só tem três, vem em 60 comprimidos, tá? E eu vou falar pra vocês o que eu achei. Ela é super pequenininha, ó, super fácil de engolir, porque o Imecap, uma coisa que me incomodava nele, é que ela é bem complicada de engolir, porque ela é bem comprida e ela tem um gostinho, assim, de remédio mesmo, esse aqui não. Você consegue beber com pouca água, os passarinhos aqui no meu pé de maracujá. Tem um ninho de passarinho, gente, é passarinho todo dia o barulho. Então, já pra falar do crescimento, vocês vão ver que meu cabelo tá super maior. André, esse foi o resultado do Capitrate? Não, não é exatamente esse resultado. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tá marcando pela franja a questão do crescimento, porque aí se eu cortasse ou se eu colocasse o meu long hair não ia ter diferença, tá? Foi o que eu fiz. Eu coloquei o long hair, só que dessa vez com outra técnica. E aí eu tô com ponto americano, mas depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Então, como eu falei pra vocês que eu ia tá medindo pela franja, vamos lá pra hora da verdade. Vamos ver se esse cabelo cresceu. Ó, a franja você percebe que ela já está na boca, né, gente? Ó, tá aqui na minha boca. Então, eu achei que o crescimento dele é, sim, muito parecido com o do Imecap Hair. Olha o tamanho dessa franja em um mês, ó. Praticamente na minha boca, né? Tá meio longe, eu tô sem óculos. Mas eu sinto o cabelo aqui na minha boca. E eu vou mostrar pra vocês o tamanho que tá na franja. Olha isso, ó. Pera aí. Tá vendo? O cabelo tava no nariz. Começava do nariz e ia descendo. Não estava aqui na boca. Então, ó. Tá no nariz. E olha, hoje, um mês de crescimento. Tá na minha boca, a parte menor da franja tá na minha boca, tá vendo? Parte menor tá aqui nos meus lábios. E a franja tava curtinha, sim. Então, eu achei que teve um ótimo crescimento. Como eu falei, medir pela franja é o melhor, né? Porque aí você vê. Ela era na diagonal. Ela perdeu o coste da diagonal, ó. Tá vendo? Perdeu. Quando molha, fica um pouco maior que o cabelo desse, né? Mas é nítido, né, gente? Ó. Olha o tamanho que tá hoje. E olha o tamanho que ele tava. Então, gente, não tem como falar que esse cabelo não cresceu. Eu fiquei abismada. Até porque nesse tamanho aí, quando eu comecei a tomar o Capitrat, ele nem ficava atrás da orelha. Agora já fica, tá vendo? Então, o cabelo cresceu bastante, sim. O meu cabelo real, natural, deixa eu mostrar pra vocês como ele tá agora. Tá vendo? Ele tá nesse tamanho. Só que vocês sabem que todo tipo de mega ré que você coloca, o seu cabelo natural fica por cima, né? Se a luz oscilar é porque eu tô usando a luz natural hoje. Ó. Então, eu vou puxar o meu cabelo por cima aqui. Pra vocês verem o tamanho do meu cabelo hoje. Ó. Esse é o meu cabelo natural. Tá aqui no seio. E aí, o mega, o long ré, ele tá nesse tamanho. Ó. Então, a diferença é de uns cinco dedos aí, né? Tá vendo? Esse é o meu cabelo real, natural. Aqui por cima, você também vai ver uma camada de cabelo meu. Deixa eu puxar aqui pra vocês terem noção. Ó. Esse aqui é o meu cabelo. Ó. Esse é o meu cabelo, ó. Tá vendo? Meu cabelo não tá curto. Ó. Essa mecha lateral é meu cabelo. Mistura com o mega ré. A diferença é pouca. Não é tão grande, ó. Esse é o meu cabelo. Esse é o mega. Tá vendo? Todo cabelo cai sem fio de cabelo por dia, tá? Isso é normal. Então, a diferença do captrato pro imecap é somente essa. Que os fios que você perde todos os dias, o imecap não deixa cair. Já o captrato cai um pouco. Não cai sem fios, mas cai só um pouco, tá? Então, é isso, gente. Esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei, acho que foi 28, né? Esse medicamento. Ele é um suplemento vitamínico. O que tem na bula dele? É vitamina B6, tá? A vitamina biotina, o cromo, o selênio e o zinco. Exatamente a mesma fórmula que tem no imecap ré, tá? Então, pra quem tava na dúvida, se vale a pena, se dá um crescimento legal, dá um crescimento legal sim. É isso. Não vai embora sem se inscrever no canal, tá bom? Deixa aquele like, que ajuda bastante. Dá um ânimo pra gente gravar mais vídeos pra vocês. Se inscreve no canal se não for inscrita. Tchau, tchau. Beijo e até o próximo vídeo. E me deixa aqui nos comentários qual o melhor suplemento. o vitamínico que vocês já tomaram ou que vocês estão tomando, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.